Hoje estaremos fazendo a nossa blusa gola alta ou blusa feminina cacharréu. Estamos trabalhando com essa lurexe, que é um tecido que é uma malha, ela tem um elastano. Você pode trabalhar com a viscolaica, com a ribana, com a lycra, até com o tricô ametro também, pra você poder fazer a blusa de hoje. E eu vou disponibilizar quatro medidas pra vocês poderem trabalhar com a modelagem de hoje. Tamanho P, M, G e GG. Então, vocês vão traçar essa modelagem juntamente comigo. Vamos lá? Ah, e lembrando, pra quem não é inscrito ainda no canal, garanta sua inscrição, porque toda semana temos vídeos de corte e costura e de modelagem também. Bem, então, já estou com o meu papel pardo sobre a minha mesa. E eu vou dividir ele ao meio, né, dobrar ele ao meio. Por quê? Porque eu já vou fazer frente e costa, tá bom? A gente vai traçar todo ele, tá? Modelando frente e costa junto. Por isso que eu dobrei o nosso papel, tá? Que depois eu vou cortar ele. Vocês vão ver mais à frente. Bom, nessa dobra que tem aí, você vai fazer o nosso primeiro retângulo, tá? Que é o retângulo pra gente poder traçar a nossa blusa de hoje. Então, eu vou disponibilizar os tamanhos aqui, tanto P, M, G e GG. O meu tamanho é 1M. Então, eu vou colocar nessa altura aí 59 centímetros. E na largura desse retângulo, 20 centímetros. Vou aí fechar o meu retângulo pra poder começar a traçar o meu decote, o meu ombro, a minha cava também, tá certo? Vocês vão fazer aí também juntamente comigo. Escolhendo a medida que você quer traçar a sua camiseta de hoje. Bom, com o meu retângulo pronto, eu vou começar a traçar o meu decote, certo? O decote pra o tamanho M é 7 centímetros, tanto na altura quanto na largura. Então, lá naquele ponto lá de cima, eu marco 7, tanto pra largura, quanto pra altura do meu decote. A partir daí, eu já posso o quê? Traçar a curva do meu decote, tá ok? Eu senti que essa base aí ficou um pouquinho pontudinha. Então, eu vou deixar ela um pouquinho mais reta aí nessa curva, tá? Isso. É apenas um detalhe, só pra ela não poder não dar bico aqui no centro frente, tá bom? Bom, a partir daí, a gente vai traçar agora o nosso ombro. Só que tem a caída de ombro. A caída de ombro vai ser de 3 centímetros. Isso pra todas as medidas, tá bom? Então, 3 centímetros, você vai colocar como caída de ombro, certo? Então, eu traço aí, tá? Essa altura eu até coloco com o lápis, tá? Só pra poder me posicionar na hora de eu traçar o meu ombro, fazer o traçado do meu ombro. Então, rebaixei aí a partir dessa reta, né? Do meu retângulo 3 centímetros. E daí, eu traço o meu ombro. O ombro pro tamanho M é 10 centímetros, tá? E aí, eu marco esse 10 centímetros ali aonde eu marquei a caída dos 3 centímetros, tá bom? Vou fazer essa diagonal tração dos 10 centímetros, tá bom? Já com essa caída aí de 3 centímetros do ombro. Bom, já tracei aí, tá? A medida do meu ombro. Agora, eu vou começar a determinar a altura da minha cava, tá bom? Como é que eu determino a altura da minha cava? Eu meço ela, tá? A partir dessa primeira linha aí que eu fiz do meu retângulo lá de cima, tá bom? Ó, tô até mostrando aí qual a linha. E determino a altura de cava pro meu tamanho M é 19. Então, eu marco aí 19 a partir daquela altura lá de cima do meu primeiro retângulo. E traço aí, tá? Uma reta só pra eu poder determinar aí a altura da minha cava, tá? A partir daí, eu vou agora fazer um traçado, tá bom? Sempre esquadrando até a altura da minha cava. Esse traçado eu vou até fazer com lápis, porque ele só vai me dar a direção pra eu depois fazer o contorno da minha cava. Então, ó, na mesma forma como eu tô fazendo, ó, você vai pegar e traçar aí, ó. Esquadradinho, tá bom? Até a altura da sua cava. Um traçadinho, né? Uma reta, que essa reta vai determinar aí alguns pontinhos, tá? Bom, eu pego, encontro meio a metade desse traçado que eu fiz. Da altura do ombro, lá da caída do ombro até a altura da cava. Encontrei o meio? Já encontrei. A partir desse meio, eu vou entrar, tá? Entrar pra dentro da minha molde, pra dentro da minha blusa, um e meio, tá? Um e meio. A partir daí, eu já vou poder traçar o quê? A minha cava. Ligando esses três pontos. O ponto da altura de cava, esse ponto aí de um e meio que eu achei. Como também o meu ombro, certo? E aí, eu encaixo direitinho aí a minha régua curva, tá? Se eu precisar fazer primeiro um traçado pra depois outro, também tranquilo. Aí, deu. Pra poder traçar lá do ombro, passando pelo um e meio aí. E de encontro, tá? A altura da minha cava. Bom, já fiz frente, né? A parte de cima. Agora, eu vou colocar a altura da minha cintura. A altura da minha cintura, pro meu tamanho M, é 35 centímetros. Então, eu vou lá, a parte mais alta lá do retângulo, e coloco lá 35 centímetros, que é a altura da minha cintura. E vou lá também, faço o meu traçado marreta, marcando essa altura de cintura, tá bom? Pra quê? Porque aí, lá na lateral da minha cintura, na lateral, você vai entrar um centímetro. Isso também, esse um centímetro, é pra todas as medidas. P, M, G e GG. É só pra dar uma curvatura mais bonita aí da cintura, ligando o bucho, cintura e quadril, tá? E com a régua, eu vou lá e traço aí, ó. Como eu tô mostrando aí pra vocês, tá bom? Agora, eu vou ligar a cintura, a parte aí, um pouco do meu quadril, né? A altura da minha blusa, tá? Pra dar uma curvatura bonita, pra dar uma cinturada aí na nossa blusa de hoje, tá bom? Na nossa blusa cacharréu, uau! Bom, agora eu já tenho aí base frente pronta. Olha só, gente, como foi rápido e prático. A partir dessa base, tá? Eu vou começar a traçar a minha base costas, daí mesmo, tá? Eu só vou alterar aí o decote, o ombro e a cava. Não vou nem mexer na lateral, nem na altura da blusa. A partir aí, ó, dessa parte aí de cima, do meu primeiro retângulo, dessa linha, eu desço dois centímetros. Esse dois centímetros é regra pra todos os tamanhos, tá bom? Regra, ok? Dois centímetros. Então, eu tô descendo aí o meu decote. Agora, o meu ombro, vou ter uma subidinha aí. Eu vou subir um centímetro aí no meu ombro, tá? Pra poder determinar o ombro costas, tá certo? E aí, ó, vou ligar esses dois pontos, sabendo que meu ombro agora costa é aí, ó. Um centímetro, um pouquinho acima, tá bom? E aí, eu vou ligar o decote costas até o meu ombro, tá? Com uma régua curva. Lembrando, né, que é sempre importante a gente deixar essa base aí, aonde a gente sai o nosso decote um pouco retinho. Vou até esquadrar um pouquinho, tá vendo? Pra não criar nenhum biquinho aí, tá certo? E aí, posiciono a minha régua basicamente nessa reta que eu fiz, ligando o meu decote, centro, né, do meu decote até o meu ombro. Então, o decote costas já tá pronto. O meu ombro aí já está pronto, um pouquinho mais alto, né? Um centímetro. Esse um centímetro também é regra, tá? Pra todos os tamanhos. Agora, eu vou prolongar essa reta, tá vendo? Ó, porque eu tenho que fechar aí o meu ombro, correto? Ó, então eu fiz um traçadinho. E você vê que essa reta que a gente fez de lápis, vou mostrar aí bem de perto na câmera, puxei a câmera. A partir daí, de onde eu tô apontando com o meu dedo, tá? Que é o meu ombro costas, tá? Até lá a altura da minha cava, nessa reta, eu vou encontrar um meio agora dela de novo, tá? Aí vai ser um pouco diferente do que deu na frente, ó. Vou marcar aí. Meio, o centro. E vou entrar pra dentro do meu molde, meio centímetro, gente. Meio centímetro apenas. Na frente foi um e meio, lembra? Agora a gente vai entrar meio centímetro. Também uma regra pra todos os tamanhos. P, M, G e GG. Agora sim, eu posso traçar aí, tá? A minha cava costas. Ligando esse ponto aí que eu apontei com esse e esse aí da altura de cava, tá bom? Vou lá, pego a minha régua, vejo a melhor posição aí. Então, eu tô fazendo, ligando aí. Agora eu vou ligar, né? Esse pontinho de um e meio até lá ao meu ombro costas. Bom, basicamente, tá? Nossa modelagem aí já está pronta. Frente e costas em uma modelagem só. Viu como foi bem prático pra gente poder traçar essa modelagem? Agora, o que que... Aí eu tô até mostrando, né? Que a parte frente, ela fica um pouquinho mais estreitinha. A parte costa fica um pouquinho mais larguinha. Porque a gente tem as costas um pouco mais largas do que a parte aqui, né? Do ombro a ombro aqui, a parte da frente, tá? Bom, agora a gente vai recortar a nossa modelagem assim dobrada, tá? Só que a gente vai fazer o recorte primeiro aí, tá? Cortando as costas primeiro, tá bom? O contorno das costas, certo? A lateral não vai mudar, então vem lá, corta a lateral, corta a barra. Chegou essa parte aí que a gente vai contornar agora, tá bom? A parte aí da cava costas, ombro costas e decote costas. Eu coloquei uns alfinetes aí na minha modelagem pra poder ficar mais firme, tá? Pra ela poder ficar certinha na hora do meu corte. Se você quiser fazer isso, você pode fazer também, tá? Olha, tá vendo que eu tô cortando agora decote costas, tá? E vou cortar o meu ombro costas. Ó, vou abrir minha modelagem, saiu frente de um lado, costas do outro, né? Ainda eu vou corrigir a parte da frente. Só vou dividir agora, já que as costas estão totalmente ok, tá? Então, eu vou lá naquela parte do meio ali do centro, né? Onde a gente dobrou o nosso papel, ficou costas, tá? Vou reservar as minhas costas porque eu vou corrigir a minha frente agora. Então, eu vou cortar aí o meu decote, tá? O meu ombro e a minha cava frente, tá? Onde foi a linha aí que eu fiz a marcação. Corto o decote. Agora, corta o seu ombro frente, tá? E agora, nós vamos cortar a nossa cava frente. A partir daí, temos modelagem completamente pronta. Aí, é bom sempre você escrever, né? Pra diferenciar frente e costas, tá? Sabendo que você vai cortar, né? O teu molde dobrado. Bom, agora vamos fazer a nossa manga. Porque a nossa blusa já tá feita lá. Mesma coisa. Eu coloquei no meu papel, só que eu já cortei um retângulo aí, tá? Do tamanho da nossa manga, né? A manga, pro tamanho M, tá? É 35 centímetros. Desculpa, 57 centímetros de altura, tá? De manga por 31 de largura. Então, eu já cortei o meu papel nesse tamanho exato, tá? Porque aí, eu já vou começar a traçar a minha modelagem. Vocês podem fazer isso também, tá? E eu já coloquei a medida exata que eu vou precisar. Então, eu coloquei 57 centímetros de altura por 31 de largura, tá? Que ficou o meu retângulo. Aí, eu vou lá e dobro ao meio, tá? Esse papel. Essa modelagem. Pra quê? Pra eu começar a traçar aí, tá? A base da minha manga. A partir lá de cima aí, que eu tô mostrando. A gente vai colocar, determinar a altura de cabeça de manga. A altura de cabeça de manga, tá? Pro tamanho M, 10 centímetros. Então, eu coloco aí, ó. 10 centímetros. A partir do lá, da base lá, lá de cima. Tá ok? E já cria aí o meu traçado, esquadrando, tá bom? Tô aqui, ó. Tô posicionando o meu esquadro. Na dobra do meu papel, que eu sei que tá, né? No ângulo aí de 90 graus. E aí, eu já tenho a cabeça da manga. A partir da cabeça da manga, agora, eu vou criar uma diagonal. Certo? Olha aí. Eu tô criando uma diagonal. Pegando lá do centro, lá de onde tem a dobra do meu tecido, né? Até, no caso, a lateral aí, seria da minha manga, tá? Onde... Agora, essa parte aí, eu vou encontrar um meio, tá bom? Então, eu peguei a minha fita métrica e encontrei o meio. Depois que eu encontrei o meio, eu criei uma linha aí, ó. Horizontal, em pé, tá bom? Pra poder dividir aí essa manga, tá? A partir daí, eu vou encontrar a metade de cada diagonal que eu fiz aí, ó. A metade dessa diagonal e a metade dessa diagonal, tá bom? Mesma coisa. Pego a minha fita métrica, que é bem mais prático, tá? E vou lá, encontro o amesso ali, deu 9 centímetros. Vou lá, vejo o meio. Bacana, encontrei o meio, encontrei. Vou lá e crio meu pontinho, tá bom? Agora, novamente, ali. Coloco a minha fita métrica lá daquele ponto ali que eu fiz, né? Da linha horizontal. Vejo o meio, encontrei. Beleza. Então, encontrei a metade aí dessa diagonal, desses dois pedacinhos da diagonal. Aí, na primeira subidinha, tá? Na cabecinha da manga, esse primeiro aí, pontinho, a gente vai subir 2 centímetros. É uma regra também. 2 centímetros, ok? Da cabecinha da manga. E essa parte aí, que vai de encontro à lateral da manga, eu vou descer 1,5. Entenderam? 1,5 não, desculpa. 1 centímetro. 1 centímetro, também como uma regra. Aí, sim, com esses pontos marcados, eu vou agora, tá? Traçar a minha cabecinha de manga e minha cabeça de manga. Eu vou fazer isso primeiro com lápis, porque eu tenho que passar por todos esses pontinhos, ó. 2 centímetros, vou passar pelo ponto ali do centro, aquele cruzamento ali do centro, tá? E de encontro à lateral, passando por esse ponto de 1 centímetro que eu achei, tá bom? Já fiz isso com o meu lápis, não precisa nem da minha régua curva, ó. E agora, eu vou só contornar com a minha canetinha aí, pra poder sobressair a minha cabecinha de manga, tá bom? Então, já ficou aí pronta a cabeça da minha manga. Agora, eu vou determinar aí a largura, tá? Do meu punho aí, tá? Da minha manga. A partir da lateral pra dentro, eu entro 6 centímetros. Também uma regra pra todos os tamanhos. P, M, G e GG, tá bom? 6 centímetros. E aí, eu vou ligar essa lateral, né? A lateral aí da minha cava, da cabeça da manga aí, até o meu punho, tá bom? Pega uma régua aí, maiorzinha que você tiver, e liga aí a sua lateral da sua manga, tá bom? Bom, depois que a gente fez isso, praticamente a nossa manga aí tá pronta. A gente só vai cortar e a gente vai sair a nossa manga completamente inteira. Por quê? Porque a gente fez a nossa modelagem dobrada, né? Mas lembra que eu falei que a minha blusa de hoje, ela vai ter uma manga 3 quartos, né? Então, isso aí é uma opção minha pra mim. Então, a minha manga 3 quartos, eu vou deixar numa altura de 35 centímetros. Então, eu vou lá, ó, determino ali 35 centímetros, tá bom? Também pego o meu esquadro, tá? Crio a minha reta, a minha nova base aí, a minha nova barra de manga. E apenas fecho ali, ó, sabendo que a minha manga, tá? Ela vai até essa altura, tá ok? A partir dali, eu vou cortar. Bom, vamos cortar a nossa manga? Então, ela já tá prontinha. Corto com papel, né? Ia falar tecido. Com papel dobrado, tá bom? Se você fosse fazê-la comprida, você ia cortar lá de baixo pra cima, tá? Se você quiser, talvez, fazer a sua manga aí, lá no punho, tá? Do seu... Lá no punho do seu braço. Bom, cabeça da manga cortada. Olha, nossa manga tá aí. Totalmente prontinha, tá bom? E aí, você vai cortar. Escreve aí, manga. Escreve que você vai ter que cortar ela duas vezes, tá ok? E aí, a manga tá prontinha. Agora, nós vamos partir pra nossa gola, tá? Bom, a nossa gola, a mesma coisa. Eu já cortei aí o meu retângulo, tá? É a nossa gola, ela vai ter 25 de altura por 37 centímetros de largura. Por quê? Porque, tá vendo, ó? A gente vai fechar ali e a gente pode dobrar a nossa manga duas vezes. Caso você queira elas só com uma dobra, só uma dobrinha só, você pode deixar em torno de 14 centímetros de altura. A largura tem que ser 37 centímetros, tá bom? 37 centímetros. Agora, a altura, tá? Que a minha eu vou deixar 25 centímetros. Por quê? Porque eu quero ela dobradinha, tá? Bom, modelagem completamente pronta. Falei que a modelagem de hoje ia ser bem rápida, bem objetiva. Então, espero que vocês tenham gostado. Não deixa de curtir aqui e não deixa de fazer aí a sua blusa de hoje. Essa blusa cacharrel de gola alta, bem charmosa, não é verdade? Então, no próximo vídeo eu trago ela prontinha pra vocês. Um grande beijo, tchau, tchau!